Música Gente, boa madrugada pra vocês, né? Volta exatamente 22 minutos pras 2 horas da manhã Nós vamos aqui começar mais uma receita Tá? Eu já fiz o sabão pastoso de álcool E me pediram pra fazer novamente Eu só não vou fazer com etanol, tá? Eu vou fazer com caseiro 92,8 tá aqui Eu já medi a quantidade Que é meio litro Está nesse potinho aqui Aqui eu tenho 200 ml de açúcar Dissolvido em 200... Perdão 200 gramas de açúcar Dissolvido em 200 ml de água Aqui eu tenho 280 gramas de soda Dissolvido em 300 ml de água Tá? E também vou colocar 2 litros de óleo Vocês vão ver que dessa vez eu vou fazer de uma forma diferente Eu vou até usar o balde Vou afastar aqui pra vocês poderem ver Vou botar aqui do ladinho Pra vocês verem melhor Vou fazer dentro do balde Não vou colocar dentro dos potinhos totalmente hoje não Eu vou deixar aqui de um dia pro outro Pra que vocês possam ver como ele fica Como eu faço pra vender Eu faço dentro de um balde Pra ser mais exata Eu vou até mostrar pra vocês aqui O que que eu faço Por isso que a minha panelinha aqui Ela é velhinha Eu faço dentro dessa panela aqui Nossa, a soda fez isso com ela Então eu faço Eu tampo ela E deixo o tempo de cura dela ali Então eu vou deixar aqui dentro Por quê? Porque eu coloquei aqui no potinho Da outra vez E acontece isso, ó O ser forte Acaba quebrando Então eu tenho até os potinhos aqui Tampinha de vários tamanhos Eu tenho tudo aqui Ó, outros potes Eu posso até colocar Pra vocês verem como é que vai ficar Da outra vez eu deixei ela ficar Bem cremosa Bem pastosa mesmo Dessa vez eu vou fazer diferente Porque eu quero fazer uma bem parecida Como eu fiz Já tem alguns meses Já que eu fiz E eu vendi tudo E eu quero ver se vai dar certo Ela fica bem parecida com a de mercado mesmo Diferença Porque vocês sabem que fui eu que fiz Mas fica boa Agora não sei, né Porque se der errado Vocês sabem que eu 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 mostro erro Eu prefiro a verdade Tá? A mesma coisa que se eu tiver que fazer a receita de um De um youtuber Eu vou informar ele Vou pedir autorização E vou dar os créditos pra ele Então assim eu estou falando pra vocês Essa receita eu descobri Essa receita eu descobri De um erro meu Que eu cometi Pra fazer sabão Porque eu não sabia que tinha que ser feito com sebo E eu aqui não consigo de jeito nenhum Nem indo no mercado Nem implorando Eu não consigo Mas vamos deixar de troló E vamos a receita Então são dois litros de óleo Que eu vou colocar aqui Meu óleo não está muito limpo Porém não está imundo Pode ser que ele já tenha até descido aqui O que eu coloquei no vasilhame Porque esse aqui é de fritura, né Então às vezes vem alguma farinha de rosco Alguma coisa Ó, está bom ele Eu vou colocar dois litros de óleo Da outra vez eu amornei Dessa vez eu não estou amornando Tudo frio, gente Tá? Até a madrugada está frio A única coisa que não está fria aqui É meu estômago Que eu estou com uma docinha de estômago Bem forte Mas é por causa do remédio Que o médico passou Dói quando eu tomo Tem que suportar Tem que ser forte, né gente? E agora aqui Nós vamos misturar, né A nossa glicerina Não deixa de ser glicerina, né O açúcar 200 gramas de açúcar Com 200 ml De água Vamos estar envolvendo aqui Só que eu vou usar A colezinha de pau Ou de madeira Se vocês preferirem Observem Que branqueou Parece até que eu botei Cloro Parece até que eu botei cloro Incrível, né? E ó E engrossou Quero ver se vocês estão vendo Porque nem eu me adaptei ainda A esse tripé novo Que eu estou usando, gente E eu agora vou colocar devagar Tá? Eu tenho água aqui Tem tudo Vou estar colocando o álcool Eu coloquei 92,8 Tá? Aqui, ó 92,8 Eu vou jogar aqui no cantinho Porque Por si só E se mistura Vou colocar muito Devagarão Já fica logo Diferente, né? Vamos afastando as coisas Pra bagunça ir sumindo Quero ver se eu consigo fazer o vídeo logo De uma vez Pra não ficar parando Outra vez eu parei muito Olha como é que tá Só o tempo de envolver mesmo Outra vez eu fiz na bacia Dessa vez eu estou fazendo no balde Até mesmo Pra que se tiver que subir Se tiver alguma reação Tá? E agora nós vamos colocar a soda 280 gramas Dessolvido em 300 ml Da outra vez eu bati com a batedeira Dessa vez eu não pretendo Bater com a batedeira Chegando certo ponto Que eu vou informar vocês Eu vou parar Vou dizer Mas André ainda Tá muito líquido Vocês verão que não Ó Vem que tá mudando a cor Que tá fazendo Essa fabricação Não fiquem Inspirando muito Posso fazer pra vocês Tá pronta a nossa pasta Eu não vou tirar do balde Aliás eu vou tirar do balde Um pouquinho Pra que vocês possam ver Como vai ficar Ó Já era pra eu ter parado De mexer Já Quando tava bem escurinho Já era pra eu ter parado De mexer Não era nem pra eu deixar Criar essa Essa peliculazinha Aqui assim Ó Eu vou tirar Essa peliculazinha Não vou deixar aqui não Que eu não quero Não quero Não quero Não quero Não quero Vou fazer birra Cadê minha pulicinha Pra eu poder tirar Ah tá aqui Vocês não deixem fazer Essa película Pra não ficar por cima E a nossa pastinha Não ficar com aquela Camadinha Endurecida Tá Bom a gente vai deixar Aqui no balde mesmo Vocês vão ver Que coisa linda Que vai ficar Tem que observar Começou Fica escura Não deixe Mais Não bata Mais do que isso Pra vocês verem Por isso que eu falei Receita eu vou gravar Logo de uma vez Então a nossa pasta Está pronta Agora o que você tem que fazer Deixar descansar Evitar sacudir Balançar Tá quente Vocês vão ver Como é que fica Igual de mercado Essa pasta Eu posso falar assim Gente Eu vendo igual água Eu vendo igual água Por quê? Porque como eu faço O canal E eu ganho as coisas Ganho tudo Então eu não coloco No preço alto Entendeu? Eu boto no preço baixo Então o mercado Vende De 4,50 Fiz 5 Não sei quanto Aqui eu vendo 1,99 2,50 No máximo Que eu vendo E esse fotinho Aqui que eu vendo 1,99 Aqui as vezes 2,99 É o que eu vendo E assim vai Aumenta o tamanho E eu vou aumentando O preço também Tá? Então eu vou deixar Aqui agora Espero que vocês Tenham gostado E vou voltar Com o resultado Mais uma receita Da madrugada Acho que eu vou mudar O nome do meu canal Canal da Andréia Da madrugada Ou mulher da madrugada Não, eu não sou da madrugada Não sou disso Sou mulher de oração Porque eu tô aqui Mas eu tô orando Tá? E não esqueçam Que o Senhor É o nosso pastor E nada vai Não é irá Nada vai nos faltar Tá bom? Quer dizer que eu amo vocês Gente, eu dei uma ajeitada Eu dei uma ajeitadinha assim, ó Pra vocês poderem ver melhor Ó Tá vendo? Vou virar aqui Parece que tá aguado Mas depois vocês vão ver Como é que vai ficar Tá bom? Beijão Olá, gente O resultado da nossa Pasta Né? Do nosso sabão pastoso Que eu falei pra vocês Que eu não ia tirar Que eu ia deixar a cura Ser feita aqui dentro Do próprio balde Olha como é que ficou Ele tava totalmente líquido E olha aqui, ó Aí eu deixo Costumo deixar Fazer a cura aqui dentro mesmo Eu vou mostrar pra vocês Né? Porque eu falei Que ia mostrar Depois ele fica mais escuro E eu tenho recebido Muitos Muitos, ó Tá vendo aqui? Elogios Sobre essa pasta Depois eu venho Tiro Tem uma espátulazinha Direitinho Arrumo Agora, se você quiser Eu não tenho colocado Porque eu falei Da última vez que eu coloquei Teve alguns vasilhames Não sei se eles já estavam Porque eu ganho, né? Já estavam reaproveitados Mas olha É uma pasta mesmo Fica tipo aquela de mercado Não tem como Não tem como Você arruma direitinho Né? Porque aí tem tempo, né? Vai ter o tempinho Você vai Vir com a espátula Vai ficar tudo arrumadinho E o principal É o testezinho dele, né? Que a gente tem que fazer Então, esse aqui Ó Cheirinho de álcool Tá? A gente arruma direitinho Tá? Tem que amassar mesmo, gente Pra colocar amassadinho Vamos lá, gente Eu tava gravando E a bateria riu E eu não percebi Então, aqui Eu tava mostrando a vocês Como é que ficou, ó Como é que fica Como é que eu faço Geralmente eu deixo Eu faço em grande quantidade Balde E deixo Eu vou só depois Só colocando nos potinhos, ó Assim Tá? Tava gravando Coloco assim Com o tempo Tem vezes que ela escurece Quando eu coloco o etanol Fica mais escuro Ou eu acrescento a babosa Tá? Mas essa aqui É a É o sabão pastoso Que Que eu mais vendo Tem aqui também Uns potinhos Que a gente pode colocar E é só você Dar a batidinha Ajeitar ele direitinho Aqui eu só peguei Só como exemplo Pra vocês poderem Estar vendo Que eu também vendo Desse tamanho aqui Coloco Geralmente eu tiro Essa embalagenzinha aqui Potinhos assim, ó Que eu uso Tá? Com tampinha Eles não são Muito flexíveis Porque Eu já até mostrei vocês, né? Esse aqui não suportou Então aqui, ó Pasta mesmo Tá? Nós deixamos bem líquido E fica a pasta E você Aí você tira direitinho Com a espátula Pra você Arrumar Um potinho Vai colocando No potinho Ou se você preferir Se quiser já Que fique arrumadinho Tá? Ó Mas aí você pode arrumar De repente Você não tem No momento Os potinhos Como no meu caso Eu não tenho todos Eu nem sempre tenho Porque eu faço Grande quantidade Às vezes Eu compro O pote Às vezes Eu ganho Bastante Então eu não preciso Pessoal que a gente Já tá acostumado A comprar Comigo assim Então eu tenho Uma espatulazinha Mas não tá aqui não Aí eu boto Até o fundo Direitinho Arrumo E vou colocando Vou ajeitando Vou moldando Entendeu? Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Tenham entendido Ó Tá aqui Nada a esconder Nada a guardar Nada a não mostrar Tá? Eu já fiz essa pasta De três tipos Três ou quatro tipos Então eu tô mostrando A vocês Né? Porque tem gente Ai eu não gosto Muito Amarela Muito Escura Eu quero mais clara Ó já fiz até Com bicarbonato Gente Até com bicarbonato Eu já fiz Porque me pedem Né? Agora eu fiz até Uma verdezinha Coloquei uma coisa Que eu coloquei Não coloquei Cor nenhuma não Mas eu coloco Até cor Quando me pedem Tá? Espero que vocês Tenham gostado Boa madrugada Falta um pouquinho Agora pra madrugada Tá? Um beijo enorme Pra vocês Ó Amo vocês Amo vocês